O que você está fazendo, Johanna? Estou fazendo uma garrafa, o que eu aprendi com a minha vovó Iris. O que eu aprendi com a minha vovó Iris, né? O que eu estou fazendo? Você está fazendo sozinha, né? Você está fazendo sozinha e só para fazer sozinha. Você sabe. É a sua primeira obra, né? É. Sua obra solo, porque você já ajudou a vovó a fazer. Eu só estou fazendo sozinha. Eu sei que você sabe. Eu sou eu que sou. Muito bem. Parabéns, Johanna. Eu não sabia de verdade que você colou, mas eu não sabia que você colou. Como você não sabe cantar. Ah, você sabe cantar? Só sabe. Então tá. Só sabe, Johanna. Mas você não está fazendo uma obra de artesanato? Agora é um artesanato, né? Que você está fazendo. Muito bem. Parabéns. Quer mais um coração? Não acabou, Johanna. Não acabou. O vídeo não acabou, pessoal. Então coloca o coração. Mais um. Mãe, espera, mãe. Já acabou. Já acabou aqui. Coloca o coração. O coração. O coração. Agora não, mãe. Você já colocou muita cola aí, não? Pronto? Mais um coração? Ainda não. Ainda não? Muito bem. Tá ficando lindo. Pra quem que é essa garrafa? Vai ser pra quem? Hein? Pra mim.